O, comece a soletrar C C A C A C A C A C A C A K C E C E C E C E C I T T I C O T C O T T T O T T C O T T I C O C O E o cu? E o cu? E o cu? E o Seu, Comece a soletrar T.A.C.A.K.A.C.E.C.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.I.C.E.C.I.C.I.C.I.C.I.C.C.I.C.E. E o Seu, os, os, e o Seu, os, e o Seu. E o Seu. Comece a soletrar E o seu Comece a soletrar Comece-comece-comece-comece-comece-comece a soletrar T-A-T-A-T-A-K C-C-C-C-C-E-C-I-C-I-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O E os EUC-U-C-U-C-U E os EUC-U-C-U E os EUC-U-C-U-C-U-C-U-C-U Comece a soletrar T-A-T-A-T-A-K T-E-T-T-E T-I-T-I T-O-T-T-O I-U-C-U